Da mesma forma que os seres humanos, os cães e gatos necessitam de medidas de higiene bucal diárias. Com o passar do tempo, pode haver deposição de bactérias sobre a superfície dentária com a formação de uma camada de resíduos que podem ser observados a olho nu. Na ausência de medidas de higiene bucal, o processo evolui e se agrava, ocorrendo a calcificação da placa bacteriana, formando o cálculo dentário ou tártaro. A decomposição dos alimentos pelas bactérias presentes na placa dentária causa mau odor nos animais, percebido como mau hálito. Com a evolução, ocorre a doença periodontal. Os efeitos do tártaro são catastróficos, podendo provocar uma gengivite muito dolorosa e lesões mais profundas e invisíveis, que terminam com a perda dos dentes. Pela dor intensa, os animais podem ficar quietos, sem apetite ou até agressivos. Apenas a higiene bucal diária permite prevenir ou mesmo evitar a progressão dessa doença e garantir assim uma vida mais alegre e saudável para os animais.